Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia, aqui com o professor David Vieira. Vamos falar hoje sobre dois continentes que são muito importantes no nosso planeta. Vamos falar sobre a América e a África. Vamos falar sobre os fluxos migratórios. É importante lembrar, quando a gente fala de continente, quais são os continentes da Terra, não é verdade? Vocês esquecem bastante, são seis. Olha comigo aqui no globo. Nós temos aqui a Oceania. Aqui embaixo, vocês não podem ver, nós temos a Antártica ou Antártida. Olha, ué, professor, tem dois nomes? Sim, os dois nomes estão certos. Você pode escolher qual você acha mais bonitinho para falar. Temos também a Ásia, o maior continente. Olha aqui. Fixa bem na Ásia. Nós temos a Europa. Nós temos a África, que vamos falar hoje. Olha o contorno da África. A África não é um país, tá, pessoal? A África é um continente. Sei que vocês erram muito isso na sala de aula. E vamos começar pela América, o continente americano que tem a maior extensão norte e sul do planeta. Só que antes de falar da América, nós temos que falar sobre migração, que também é o nosso tema de hoje. Migração é o movimento, o deslocamento de pessoas na superfície terrestre. Mas nós temos o movimento de saída de um lugar e nós temos o movimento de chegada em um lugar. E isso também causa uma diferenciação no nome, como nós vamos ver aqui agora no nosso primeiro slide. Olha essa diferença aí. É uma letrinha só, pessoal. Emigração. Emigração é quem sai de um lugar. É quando eu estou saindo de um país. Eu estou emigrando. Um movimento de saída. Lembra do E, externo. Tem a imigração. A imigração é quando eu chego. O imigrante é aquele que chega em algum lugar. Essa diferenciação é muito importante. Para a gente saber as causas que fazem com que as pessoas saiam de um lugar e as causas que fazem com que as pessoas cheguem em um lugar. Agora sim, a gente começa na América. A América é dividida em regiões. Nós temos uma parte mais rica da América, mais desenvolvida, que é a parte norte. E nós temos uma parte da América que tem mais dificuldades socioeconômicas, que é a América Latina. É a parte da América que é composta por países que tiveram uma colonização a partir das potências europeias, de cultura hispânica ou lusa, países de línguas latinas, cultura latina, de modo geral. A gente pode ver aqui no globo, a América Latina seria do México até o sul, até o extremo sul. Do México para baixo. A gente não fala baixo, a gente fala o sul. Mas é só para vocês entenderem bem isso aqui. A América Latina, historicamente, ela tem problemas socioeconômicos. Desde a época da colonização. Mas isso se agravou muito no século XX. Com o pós-guerra, o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgem como uma nova potência no mundo. E a Guerra Fria cria uma nova configuração, fazendo com que Estados Unidos e União Soviética competissem entre si para terem vantagem no comércio, na produção e na ingerência nos países mais próximos. Então, isso acabou diminuindo os salários dos trabalhadores e aumentando o lucro dos patrões. Com esse excesso de capital acumulado com os patrões, ampliou a desigualdade social de forma gravemente no Brasil. Tanto é que a gente diz que o Brasil é um país rico, porém, essa riqueza é má distribuída. Essa é a razão que muitas pessoas, hoje em dia, tentam emigrar para os Estados Unidos, por exemplo. Conforme os Estados Unidos se desenvolveu no pós-guerra, se beneficiou com esse processo, sua economia cresceu e isso acabou atraindo muitas pessoas para viverem lá, para buscarem uma melhor condição de vida. Mas e aí, professor? Você falou que o Brasil é um país rico, assim como os Estados Unidos. Então, por que as pessoas vão querer sair daqui para ir lá nos Estados Unidos e buscar melhores condições de vida? Aí eu vou ter que falar com vocês sobre a renda per capita, que é também um aspecto que o IDH avalia. No Brasil, se fôssemos dividir toda a riqueza do país produzida em um ano, que é o PIB, pelo total de habitantes, daria lá, em média, R$ 9.000 para cada um por mês. Uma graninha boa, né? Não é verdade? Porém, não é assim que acontece, porque poucas pessoas têm uma renda muito elevada e a grande maioria têm uma renda muito baixa. Então, isso é um fator motivador com que as pessoas busquem melhores condições de vida, busquem um salário mais atrativo nesses países. Vamos botar aqui no próximo slide para vocês o fluxo de migração que ocorre da América Latina para os Estados Unidos. A gente vê a setinha aí, mostrando que esse caminho ocorre pelo México. Esse caminho, ele é feito através de um sistema em que algumas pessoas se beneficiam, cobram, para levar esses imigrantes para os Estados Unidos. São chamados de coiotes. Elas exploram essas pessoas, elas expõem essas pessoas a um risco, porque elas podem ser mortas nesse processo de travessia. Recentemente, nós tivemos o caso do presidente Trump, que propôs a construção de um muro para impedir com que imigrantes chegassem aos Estados Unidos. Olha essa imagem aí. Esse muro iria custar aproximadamente 20 bilhões de reais. E o que você poderia fazer com 20 bilhões de reais, ao invés de construir um muro, para impedir que pessoas atravessassem o México para os Estados Unidos? Acho que muita coisa, não é verdade, pessoal? Mas isso acontece porque, recentemente, os Estados Unidos tiveram uma crise na sua economia. E isso favorece a chegada de partidos mais radicais ao poder. Compreendendo bem esse caso da América, é importante ainda salientar que esse não é o único fluxo migratório. Existem países na América Latina com IDH mais baixo ainda que o do Brasil, como Bolívia, como a Venezuela, que recentemente teve uma crise intensa lá. E isso fez com que ocorressem outros fluxos migratórios também, como de bolivianos para o Brasil, como de venezuelanos para o Brasil e para outros países também. Mas agora vamos falar sobre a África. A África, ela sofreu um imperialismo. A África era composta por tribos, diversas tribos com culturas diferentes, que viviam relativamente bem em harmonia ali. A Europa se industrializou e com isso ocorreu, no próximo slide a gente vê o que aqui, a divisão, eles organizaram a divisão da África em partes para poder explorar os recursos naturais e os mercados para os novos produtos industrializados. Com isso, eles juntaram tribos que eram historicamente rivais em um mesmo território. Eles criaram as fronteiras, sabe, como se fossem uma mesa de negócios. A África política atual, você vê que as fronteiras, elas têm uma forma, umas linhas retas, mostrando que foi uma divisão feita a critério. E isso juntou muitas tribos historicamente rivais. Com o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias se enfraqueceram e saíram da África. Deixaram a África jogada à própria sorte. Essas tribos começaram, então, a guerrear entre si para saber quem iria tomar o poder desse país e iria administrar essa fronteira que foi criada pelos europeus. Isso deixou a África numa situação de pé de guerra. O continente, ele está proliferado por guerras civis, guerras internas, que vai acarretar uma série de outros problemas, como a fome, como as doenças, por exemplo. A África sofre uma epidemia de HIV, de AIDS. E isso faz com que muitas pessoas tentem sair da África, tentem emigrar. O caminho mais próximo é a Europa. Aqueles que antes colonizaram e exploraram seus recursos. Mas eles não podem entrar facilmente assim, não. Olha aqui no próximo slide que eu vou colocar para vocês. As rotas. Existem duas rotas principais. Nós podemos ver um fluxo de pessoas que saem de Marrocos, cruzam o mar Mediterrâneo para chegar na Espanha. E também um fluxo de pessoas que saem da Líbia para tentar entrar na Itália. São os principais fluxos. Como eu falei com vocês, como ocorre na América também, também ocorre na África. Existem exploradores, pessoas que exploram essas pessoas necessitadas, cobram para transportá-las. Muitas vezes elas morrem afogadas, porque as embarcações são muito precárias. Quando não chegam lá e são presas. Isso mostra um aspecto muito negativo da globalização atual. que você vê mercadorias e capitais, serviços, podem circular livremente no mundo. Mas as pessoas não podem. As fronteiras impedem. Aqueles países que antes exploravam a África e deixaram as pessoas nessa condição de vulnerabilidade, agora não permitem a entrada delas em seus territórios. Pessoal, chegamos, infelizmente, ao fim de mais uma aula. Tenho certeza que essa aula contribuiu muito para os estudos e para o aprendizado de vocês. Mas é claro que ainda tem nosso desafio. Vocês pensaram que acabou, né? Mas não acabou não. Coloca aí na tela o desafio, produção, por favor. Qual é a principal causa das migrações no continente africano? Conflitos armados, desastres ambientais, busca de melhores empregos. Essa aí é bem fácil, hein, pessoal? Cinco segundos. Reloginho na tela. Já respondeu? Vamos para a resposta. Conflitos armados. Como nós falamos com vocês, as guerras civis, elas assolam o continente no período pós-imperialismo. Agora sim, definitivamente, vamos encerrar a nossa aula. Eu aguardo vocês nas próximas, aqui comigo. Tenham bons estudos. Até a próxima. Tchau, um beijo.